Música Eu preciso de sua gente, e dá para que você desconfie o nosso story E aí galera, mais uma vez estou aqui para apresentar o Star Game, no programa de hoje, já vou falar logo, tem o tão esperado Crash Bandicoot do Playstation, muita gente escreveu pedindo esse jogo, porque a galera está preocupada com essa polêmica, será que o Crash Bandicoot, o novo mascote da Sony, do Playstation, vai conseguir competir com o Mario? Que está chegando com toda a força com o Nintendo 64, vou falar nisso, fiquem tranquilinhos, porque logo logo a gente vai estar debulhando aqui, o Super Mario 64, bom, isso e muito mais hoje no programa, as dicas de sempre, sempre solucionando os problemas dos games maníocos, e mais alguns lançamentos, e hoje também tem golpe de mestre, que andou um pouquinho sumido, então é isso aí galera, o programa de hoje está demais, aproveitem! Aqui vem o Yoga, precisa dizer alguma coisa, aí vem o Zé Colmeia, na tela de apresentação, a tela em que aparece Press Start, faça a sequência, para cima, direita, para baixo, esquerda, YB, para cima, direita, para baixo, esquerda, B, Y, para cima, direita, para baixo, esquerda, B, Y, para cima, direita, para baixo, esquerda, e depois aperte Start, Assim você poderá escolher fases, dentro do parque de Jellystone, Zé Colmeia, o urso mais malandro, se deu bem de novo. E agora é hora de lançamento, ainda tem Doom no pedaço, é mas parece que desta vez, é a última, Final Doom, isto é, sem contar o Doom 64, que ainda deve sair para o console da Nintendo. Esse lançamento para o Playstation, Final Doom, é o capítulo de fechamento da trilogia, já que o outro Doom, lançado para o videogame da Sony, continha os dois primeiros jogos da série. Infelizmente, o último episódio, não traz muitas novidades, além de mais mapas e passagens secretas. Mas para os fanáticos por Doom, ainda vale a pena. Em compensação, a diversão se multiplica, quando você conecta seu Playstation ao de algum amigo seu, e joga um duelo de morte, com um caçando o outro pelos labirintos. Agora, se vocês forem realmente camaradas, vão jogar unidos para livrar a raça humana de uma vez por todas, desses monstros pendelhos, que enchem o nosso saco desde que a primeira versão de Doom saiu para o PC, há muito tempo atrás. Tanto no Cooperative Mode, ou no Deathmatch com o Cabo Link, o Final Doom é um programão, um jogo inesquecível. Lá para julho de 97, a Neo Geo vai estar lançando o seu novo console no mercado. Um console de 64 bits, com CD. Só que para não acontecer o que aconteceu com o Nintendo 64, que só saiu com dois títulos, e está deixando os game manipulos alucinados, a Neo Geo até lá, vai desenvolver cerca de 20 títulos para o novo console. Todos esses 20 títulos, vão sair primeiro nos arcades, e no futuro, devem sair também para a atual versão do Neo Geo. Cerca de 8 títulos com tecnologia 64 bits, vão estar chegando logo logo aos arcades brasileiros. Entre eles, Samurai Showdown RPG. Legal né? Até o próximo Game News. Somewhere over the rainbow, é hora de dica para o mágico de Oz. Põe o password, MNPQRZ, TXCZCJ, CJTCFD, KLMNPG. Eita, passwordzinho grande hein? Esse jogo não é muito conhecido, mas é sempre bom começar um game na última fase. Essa é a cidade das esmeraldas. Nada como jogar um game baseado num clássico do cinema. Uma debulhação diferente para você se dar bem em Victor Gol 96. Escolha o Kashima Antlers, que é o melhor time, e ponha 4-3-3 SA na formação, para jogar com três atacantes. Quando estiver com a bola, aperte o C para fazer um lançamento e o A para dar um carrinho. Olha o lançamento aí. Com o botão A, você chuta para gol ou para frente. Com o Z, você avança os laterais. E com o Y, você chama os jogadores para perto de você quando estiver sem opção. Quando você estiver sem a bola, aperte o botão B para roubar a bola do adversário com o corpo. Apertando A, várias vezes você cabeceia. E R e B juntos fazem uma tabelinha. O melhor método para atacar é pelos laterais. Cuidado para não ganhar um cartão usando o carrinho por trás, hein? Como a marcação é fraca nos laterais, você pode avançar bem, chegar perto e driblar o goleiro com um toque preciso para o lado. Assim é fácil fazer gols e também debulhar o Victor Gol 96. É Crash, a vida está dura. E aí galera, tudo bem? Estou aqui conversando com o Crash Bandicoot, sobre o sucesso, sobre como a vida é dura. Mas ele está reclamando de barriga cheia, né? Porque ele é o novo mascote do Playstation da Sony e chegou para arrasar. Está fazendo o maior sucesso. Vocês vão ver o porquê desse sucesso no lançamento de hoje para o Playstation aqui no Star Games. O Crash Bandicoot. Vocês vão ver do que essa fera é capaz. Mas eu vou acompanhando. Vamos lá Crash, vamos lá. Preparado, hein? Vambora. A chamada segunda geração de games para os consoles de 32 bits está chegando. Trazendo avanços espetaculares. E com ela a preciosidade chamada Crash Bandicoot. Nosso herói é um tipo de marsupial que só existe na Austrália. Quer dizer, lá e nas telinhas dos felizardos que tiverem um Playstation. O game traz um visual incrível e impressiona logo de cara. O melhor é que a jogabilidade está à altura do visual. E não compromete a velocidade do jogo, que é alucinante. Apesar dos ataques de Crash serem simples, como o rodopio e o pulo sobre os inimigos. O game traz muita variedade. Tá certo, a gente já falou dos cenários. Mas não da forma do Crash Bandicoot se movimentar por eles. Existem níveis em todos os tipos de scroll. Para frente, para trás, com o Crash se movimentando na direção do jogador e também para os lados. Isso tudo para impedir que a namorada do nosso herói se transforme em um animal enlouquecido. Nas mãos dos vilões do jogo. Os temíveis Doutores Nítulos Brios e Neo Cortex. Amigos, a tarefa não é nada fácil não. São muitos níveis e ainda alguns secretos, aos quais se tem acesso depois de recolher as gemas que se ganha destruindo todos os caixotes de uma fase. Se você conseguir recolher 100 maçãs, você ainda ganha uma vida extra. Mais ou menos como acontece nos jogos do Sonic e do Mario. O Crash Bandicoot traz efeitos sonoros realistas, um desafio apenas regular, jogabilidade chocante e uma diversão nota 10. Ou seja, é um game obrigatório. Ufa! Se você tem energia suficiente, o que está esperando para correr atrás do Crash, hein? E olhe que ainda estamos na segunda geração dos games de 32 bits. Skeleton Warriors para o Statlon traz dicas para vocês. Dê um passo no jogo e faça a sequência. C, direita, A, Z, Y, esquerda, A, direita, para baixo, B, A, B, Y. Fácilzinho essa sequência, hein? Depois de sair do pause, você estará invencível. Isso mesmo. Aguenta qualquer pancada. Olha lá, os caras não fazem nada contigo, tá tranquilo. Dê um pause novamente e dessa vez faça. B, A, para baixo, B, A, esquerda, para baixo, direita, Y e para cima. Agora, dê uma olhadinha no número de vidros do nosso amigo ali. Foi para 99. Terceira e última super dica. Mais uma vez, pause e dessa vez. Esquerda, A, Z, Y, C, direita, A, B, B, Y, para baixo, A, para baixo, para baixo, Y. Você ficará com tiros infinitos. Nunca sairão do número 80. Agora, me diz um negócio. Dica para ficar invencível. 99 vidas. Tira os infinitos. Vai debulhar ou não vai, amigo? Estão vendo a minha cara de fúria? Que isso, cara? Eu sou de paz. Todo mundo sabe. Nervoso aqui é esse cara aqui. Ele é que tá nervoso. Então nós vamos deixar ele extrapolar, extravasar todo esse nervosismo dele no golpe de mestre. Enquanto isso, eu saio daqui de fininho. O bicho vai pegar. Para matar a saudade do velho Golden Axe, vamos pegar o Guilius, aquele Viking baixinho e detonar um golpe de mestre. Estão prontos? Vamos lá. Primeiro golpe, meia lua para frente, mais um botão de soco. Agora, para baixo, diagonal inferior para trás, para trás, mais soco. Esse golpe é bom, hein? Próximo golpe, para baixo, diagonal inferior, para frente, para frente, mais um botão de chute. Vai lá Guilius. O quarto golpe é pertinho do inimigo. Traz frente, traz frente, mais um botão de soco. Detonação, hein? Agora, perto do inimigo novamente. Para frente, diagonal inferior, para baixo, para baixo, mais um botão de chute. Agora, no alto, durante um pulo, você executa para cima, diagonal superior para frente, para frente, mais soco. Agora, o último golpe. Antes de executá-lo, aperte X mais Y mais Z com a barra de poções cheia. Depois faça. Frente, diagonal inferior para frente, para baixo, diagonal inferior para trás, diagonal superior para frente, mais um botão de soco. Isso com a barra de poções sendo usada. Ou seja, após ela ficar cheia, apertando X, Y e Z. É o último golpe de Guilius. Golden Axe, the duo. Olá pessoal do Star Game. Hoje meus convidados são especiais por dois motivos. Eles não são aqui do Brasil, são dos Estados Unidos. Estão fazendo uma parada rápida aqui para a promoção do seu CD. E eles estão sobrinhos do Michael Jackson, que é um de maiores ídolos aí para a galera. Principalmente para o público de Star Game, que gosta de game e tal. Eu vou falar com o pessoal do 3T. Estão aqui para conversar com vocês. Então, pessoal, nós falamos sobre sua carreira e sabemos que você está trabalhando muito forte. Mas é difícil? Porque você é jovem, você é jovem. Você tem que fazer outras coisas. Então, como seu irmão e seu pai, eles estavam trabalhando muito jovem e você está fazendo o mesmo. Então, você tem tempo para fazer outras coisas? Sim, nós fazemos tempo. E como o Michael ajudou e influenciou sua música? Ele foi um bom professor. Eu acho que ele é o melhor professor que ninguém pode ter. Então, quem veio para você e disse, Ok, pessoal, vocês vão fazer algo com o que você tem. Eu acho que foi nossos pais, nosso pai e nossa mãe, que realmente nos ajudaram. Nós só tivemos um grande amor para música, então nós queríamos fazer isso. Eles apenas nos ajudaram os instrumentos que precisamos para ir. Nós toda a família, realmente, nosso pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Ele sempre nos ajudaria, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Que dia um grande amor para o pai. Aposto a grande âmbito, numайн treino com o pai, o pai, doogrado. Você conhece o futebol? Sim, o futebol. Muito bem. Não é tão grande nos Estados Unidos. Está chegando. Nós costumamos jogar quando era criança. Nós amamos o futebol. Mas agora? Tem algum tempo para jogar? Futebol custa muitas pessoas. Não é como o futebol. Você pode jogar o futebol. E custa 3 pessoas por futebol. O que é a música brasileira? Você conhece algum? Comentadores, cantores, escritores? Não muitos, honestamente. Nós queremos aprender mais sobre a música brasileira. Nós queremos aprender mais sobre a música de todos os lugares. É importante para nós, como músicos. Mas agora que estamos aqui, estamos começando a pegar mais da música brasileira. Então, acho que é hora de jogar um pouco. Vocês estão se divertindo? Eu não quero desculpar o seu dia. Bem... Eu vou ficar mais fácil. Ok? Ok, vamos, vamos jogar. Vamos agora para uma partidinha de Street Fighter Alpha, com os nossos convidados especiais de hoje. A galera do 3T. Galera, já começou a batalha aqui. Nós temos o Guy de um lado e o Ken do outro. O DJ está jogando com o Ken e o Terrell está jogando com o Guy. Ó, o DJ no aquecimento aqui anterior, ele já mostrou que conhece tudo do Street Fighter Alpha. Está detonando aqui. O Ken. Detonando é a palavra certa. O Ken está arrebentando. Bom, vamos, вообще. Bem, vamos. Vamos lá. Vamos. Esse aqui está a ver. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Vamos. E parece que o campeão da primeira luta agora se deu mal. É, mas o DJ se enfureceu, ganhou o segundo round e o terceiro... Ele é o campeão! Ele é o campeão! O que ele está fazendo? É tudo over, é tudo over! Jesus, ele é o campeão! Obrigado! Obrigado, pessoal! Muito obrigado! Obrigado! Valeu, galera! Até amanhã! 3T no Stargame, o campeão aqui, o campeão... Street Fighter Alpha, ele é o homem! Obrigado! Chegou o momento tão esperado! Você sabe o que é isso aqui? Relação com os nomes dos vencedores da promoção do Stargame! Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de todos vocês! A promoção foi um sucesso! Nós recebemos muitas cartas, a galera botou a cabeça para funcionar... E a gente recebeu personagens incríveis! Todos estavam muito legais! Os vencedores são esses aqui! Eu vou dar o nome dos vencedores de cada categoria... E entre esses nomes, vai estar o nome do vencedor geral... Que faturou os prêmios da promoção! Super Nintendo, 8 cartuchos, 5 CDs da Neo Geo... Uma festa! Então, vamos lá! Categoria 0 a 8 anos! Os vencedores foram... André Araújo e Correia, de Santo São Paulo... Paulo César Teixeira Júnior, de Franca, São Paulo... Karen Ferreira da Silva, de São Paulo Capital... André Luiz Vans, de Curitiba... Juliana Dutra, Senra Barros, do Rio de Janeiro... Na categoria 9 a 11 anos... Ana Paula de Souza, de Blumenau, Santa Catarina... João Pedro Arruda Filho, São Paulo... Priscila Livre de Almeida, Jundiaí, São Paulo... Jéssica Velasquez, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul... E Marcelo Cieri Morelli, do Rio de Janeiro... Na categoria 12 a 14 anos... Sabrina Barbosa de Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais... Flávio Kaufmann, de São Paulo Capital... Paulo Vinícius Herzog, de Rio Grande do Sul... Renata Chanquim, de Curitiba, Paraná... E Omar César, de OG dos Santos, do Rio de Janeiro... E na categoria acima de 15 anos... Os vencedores foram... Robson Santos da Silva, do Rio de Janeiro, Capital... Igor Confrote Lementi, do Rio de Janeiro também... Fabiano Pérez, de Paranaguá, no Paraná... Renata de Carvalho Dutra, de Natal, Rio Grande do Norte... E finalmente, Evandro de Moramello, do Rio de Janeiro... Esses foram os vencedores e foram todos premiados... Entre esses nomes que eu li... Está o nome do vencedor geral... E eu vou dizer quem foi agora... Olha aí, hein... Aí, se os 20 premiados estão assim, né... Vamos lá... O vencedor, ou melhor... A vencedora foi... Sabrina Barbosa de Oliveira... De Belo Horizonte, Minas Gerais... Sabrina, parabéns... Você faturou todos os prêmios... E o seu mascote vai aparecer semana que vem aqui no Stargame... A propósito... Semana que vem, nós não vamos ter entrevista... No fim do programa, um bloco especial... Com os 20 desenhos dos ganhadores... E também com o mascote escolhido... O mascote oficial aqui do programa... Galera, eu agradeço aqui... Por todo o apoio que vocês deram a promoção... E aguardem, porque no futuro... Mais surpresas vêm por aí... Valeu! No próximo programa... Primeira parte da ebulhação de Mario 64... Imperdível! Ai, meu Deus... Eu preciso sair daqui... Eu quero ver Stargame! Stargame já acabou! Que dronda! Final do programa... E antes de terminar essa hora tão triste... Que é o fim do Stargame... Eu vou ler a carta do Rodrigo Casanova... Da Rua dos Andares... 549 Santa Maria... Rio Grande do Sul... Rodrigo lá de Santa Maria está com uma dúvida cruel... Ele disse que o seu pai prometeu... Lhe comprar o melhor jogo de futebol que existe... Em fita ou CD... E o respectivo videogame... Por isso ele pede a minha opinião... Sobre o melhor jogo de futebol que existe... Galera... Eu não tenho uma opinião específica... Sobre o melhor jogo de futebol que existe... Porque... Todos os jogos novos... Têm sido muito bons... Tem o International Superstar Soccer Deluxe... Para o Super Nintendo... Tem o Striker 96... Tem o Victory Goal 96... Para o Saturn... Tem o Gold Storm para o Playstation... Tem o FIFA Soccer 96... Para o CD... Para o Playstation... E para o Saturn também... Então quer dizer... Eu gosto de todos esses... Eu sugiro a você Rodrigo... É... Ir até uma locadora de repente... E testar... Né... Tem o FIFA Soccer 96... Para o Mega... Para o Super Nintendo... Todos esses são muito bons... Então eu sugiro que você... Teste esses jogos... Antes de... De fazer a sua escolha... E você vai fazer uma boa escolha... Tenho certeza... Ou então... Galera do Star Game... Quem quiser... Resolver a dúvida do Rodrigo... Mande sugestões para ele... Ele mora na Rua dos Andras... 549 em Santa Maria... Rio Grande do Sul... Tenho certeza que... Com a comunicação entre os três espectadores... E vocês vão... Se dar bem... Eu estou com um pigarro aqui... Um negócio esquisito... Muito obrigado Rodrigo... É... Continuem escrevendo... Eu vou deixar o CEP e a Caixa Postal... Para vocês escreverem para a gente... CEP é... 22442970... E a Caixa Postal... 3... 3... 2... 7... 7... Negócio estranho... Pô... Obrigado... Obrigado... Quero me oferecer uma água aqui... Valeu hein... Você está com esse capuz aí rapaz... Tira esse capuz aqui dentro... Valeu... Agora que eu tomei esse negocinho aqui... Eu vou... Ficar tranquilo para... Ai ai... Eu vou boa rapaz...